Descrição técnica do código de problema OBDII, vazamento do injetor do cilindro 5 O que isso significa? Este é um código de problema de diagnóstico, DTC, genérico do trem de força e geralmente se aplica a veículos OBDII. Isso pode incluir, entre outros, veículos de etc.etc, embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca, modelo e configuração do trem de força. Se o seu veículo equipado com OBDII tiver armazenado um código P02AD, isso significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um possível injetor de combustível com vazamento para um determinado cilindro do motor. Nesse caso, o cilindro número 5, os injetores de combustível automotivo requerem um grau preciso de pressão de combustível para fornecer uma medida exata de combustível em um padrão precisamente pulverizado para a câmara de combustão de cada cilindro. As demandas desse padrão preciso exigem que cada injetor de combustível esteja livre de vazamentos e restrições. O PCM monitora fatores como o grau de ajuste de combustível necessário e os dados do sensor de oxigênio de escape, combinados com a posição do eixo de manivela e da árvore de camis. Para detectar uma condição de escassez e identificar qual cilindro do motor está apresentando problemas de funcionamento, os sinais de dados dos sensores de oxigênio alertam o PCM para diminuir o conteúdo de oxigênio no escapamento e também qual banco do motor é afetado. Uma vez determinado que há uma condição de exaustão reduzida em um banco específico do motor, a posição da árvore de camis e da cambota ajuda a determinar qual injetor está com problemas. Depois que o PCM estabelecer que existe uma condição de inclinação e localizar o injetor de combustível afetado no cilindro número 5, um código P02AD será armazenado e uma lâmpada indicadora de mal funcionamento. Mio poderá acender, algumas aplicações de veículos podem exigir vários ciclos de falha para que uma Mio seja iluminada, uma seção transversal de um injetor de combustível típico, qual é a gravidade deste DTC, um P02AD deve ser classificado como grave porque uma condição de combustível pobre pode causar danos ao cabeçote ou ao motor. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de falha do P02AD podem incluir desempenho reduzido do motor Redução da eficiência do combustível Códigos de exaustão enxutos Os códigos de falha de ignição também podem ser armazenados Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código do injetor de combustível P02AD podem incluir Injetor de combustível com defeito I, ou vazamento Circuito S, do injetor de combustível aberto ou em curto Sensor S, de oxigênio com defeito Sensor S, de PCM ou erro de programação PCM ou erro de programação Fluxo de massa de ar MAF, ou sensor de pressão de ar do coletor MEP, falha Quais são algumas das etapas de solução de problemas do P02AD? Os códigos relacionados ao MAF e ao MEP devem ser diagnosticados e reparados antes de tentar diagnosticar um código P02AD Gosto de começar meu diagnóstico com uma inspeção geral da área do trilho de injeção de combustível Eu me concentraria no injetor de combustível em questão Cilindro número 5 Inspecione a parte externa quanto a sinais de corrosão e, ou vazamento Se houver corrosão pesada no exterior do injetor de combustível em questão ou se houver vazamento Suspeite que ele falhou Se não forem descobertos problemas mecânicos óbvios no compartimento do motor Existem várias ferramentas necessárias para um diagnóstico preciso Um scanner de diagnóstico 1V Homímetro digital DVOM Um estetoscópio automotivo Uma fonte confiável de informações do veículo Em seguida, conectarei o scanner para a porta de diagnóstico Do veículo e recupere todos os códigos armazenados e congele os dados do quadro Será útil à medida que meu diagnóstico se desenrolar Agora, eu limpava os códigos e testava o veículo para ver se o P02AD é redefinido Se o código P02AD retornar imediatamente, use o scanner para executar um teste de equilíbrio do injetor Para verificar se o erro de ignição é um problema do injetor Depois de fazer isso, vá para a etapa 1 Etapa 1 Use o estetoscópio para monitorar audivelmente o injetor de combustível em questão Um som audível de clique deve ser ouvido e repetido no padrão Se o som não estiver presente, vá para a etapa 2 Se for tenso ou intermitente, suspeite que o injetor do cilindro número 5 falhou ou esteja entupido Compare os sons desse injetor do cilindro com outros para comparação Se necessário, etapa 2 Use o DVOM para testar a voltagem e o pulso de terra Quando o motor estiver funcionando A maioria dos fabricantes utilizam o sistema de tensão constante da bateria Em um terminal do injetor de combustível e um pulso de aterramento do PCM Aplicado ao outro terminal no momento a própria dose Nenhuma tensão for descoberta no conector do injetor de combustível em questão Use o DVOM para testar os fusíveis e relés do sistema Substitua os fusíveis e, ou relés, conforme necessário Eu gosto de testar os fusíveis do sistema com o circuito sob carga Um fusível com defeito que parece bom quando o circuito não está carregado Chave ligada Motor desligado Pode falhar com o circuito carregado Chave ligada Motor funcionando Se todos os fusíveis e relés do sistema estiverem bons e não houver tensão presente Use a fonte de informações do veículo para rastrear o circuito até a chave de ignição Ou o módulo de injeção de combustível Se aplicável Nota Tenha cuidado ao testar Substituir componentes do sistema de combustível de alta pressão Se aplicável dia Assim, desligado o circuito de produção de combustível de alta pressão Justine, desligado o sistema de combustível de alta pressão ! Obrigado.